Foi confirmado. Diretoria do Cabuloso faz consulta por reforço em 2024. Saiba mais. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar sabendo de todas as novidades que surgem da Raposa. Paulo Altuori comandou o segundo treinamento como técnico interino do Cruzeiro. A delegação está em Itu, no interior de São Paulo, onde se prepara para a partida contra o Fortaleza, no sábado. O novo comandante fará mudanças na equipe titular. Serão pelo menos três alterações em relação ao time que iniciou o duelo com o Coritiba, ainda sob o comando de Zé Ricardo. Jussa pertence ao Fortaleza e também cumprirá suspensão pelo acúmulo de amarelos, assim como Zaguiro Neres. Lucas Silva é ausência por lesão no joelho. A comissão técnica, que conta também com Fernando Henrique e Vinícius Rovariz na condição de auxiliares, ainda comandará treinamentos nesta quinta e nesta sexta, em Itu, antes do embarque para Fortaleza. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! A próxima janela de contratações está prestes a se abrir. Dessa forma, o Cruzeiro está de olho nas movimentações do mercado. Um dos alvos antigos do rei de Copas, Arthur tem futuro indefinido na Juventus, da Itália. Empresário do volante, Federico Pastorello quebrou o silêncio sobre uma possível transferência do atleta para o Cruzeiro. Em contato com o jornalista Matheus Leal, o agente italiano afirmou que a transação de Arthur para o Cruzeiro não é impossível. No entanto, Pastorello também disse que o futuro do atleta de 27 anos será definido por volta de junho de 2024. Decidiremos tudo no fim da temporada, confirmou o empresário ao repórter. Arthur foi emprestado pela Juventus para Fiorentina em julho, por uma temporada. Sendo assim, o brasileiro fica no clube italiano até julho de 2024. Em contrapartida, a estadia do jogador no time de Turim é incerta. O contrato do volante com o gigante italiano é até julho de 2025. Quando o clube mineiro buscava um novo volante na janela de transferências do meio do ano de 2023, o nome de Arthur apareceu no radar. Por outro lado, a Juventus não cedeu nas tratativas, e o jogador preferiu ficar na Europa. Desse modo, a Fiorentina entrou no páreo e fechou com o atleta. Agora, embora o Cruzeiro tenha deixado o interesse em aberto para as próximas janelas, Arthur ainda pretende seguir na Europa. O entendimento do staff do volante é que o jogador tem potencial de seguir mais algumas temporadas no velho continente. E aí, torcedor? Gostaria de ter Arthur como novo reforço ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.